MÚSICA 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 Obrigado. Se você verá, se você verá que o que é que é? Olha, se você verá que é um pouco maior do que é? É isso aí? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Deixa eu ver a gente que fala sobre isso. Mas hoje, vamos lá, vocês estão vendo que o pessoal está chegando em um grandeza. Tudo bem. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Pionar na K fã, autter a Island na K fã, não sei seima de quando malad mirem de isso mas foi isso...? Não vou dar uma arma aqui de culpa no Angoli. Se inscreva no Rocked是的 e só onde eu skinellingi. Um, dois de __ b니 raiz tığını e tem desafiador agora. Trисс ، nós estamos procurando pro turn-in2 à 2 enigrant também. Ope! Então é esse paio aqui. Troinha aqui. Tem tempo primeiro. Você consegue estudar Que eu uso expectivo noia? Esse está mas! o carro já tem o carro de que eu sou. Mas é o carro do carro. Por quê? Não se torna mais fácil de que ele pode chegar em um lugar. Mas vou fazer isso. E este sentido de terça-secas também. É uma história de terça-secas. Mas nós somos um tempo de terça-secas. Só que tem todo o terça-secas e terça-secas. Sepeitamente o Nóng, Nóng, Nú, Nú. Nú. Nóng, Nú. Sim, mas é o mesmo, mas é isso. Em volta, se isso é o mesmo. Eu sou todo bem, me lhe ouro. Me lhe ouro, me lhe ouro. Então, você vai ser um filho. Sim, você vai ser um filho. Mas é uma colher que faz para fazer-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Você pode fazer isso quando você está no arreio, porque você pode ser um erro de que você tem um filho de sua família? Não, ele vai ser um filho de sua família. — Então, você tem um filho que tem um filho que tem dek. Então, eu estou te dou um dia e dex. Dexter tranças se Quantas notas? Eu não vou ficar. Mas eu não tenho que ser mais de qualquer coisa. Você vê o outro. Ele não está na internet. Você vê que tem um carro e dexas, se você se consegue tudo. Porque nós Royal agora, estamos com um dos dias. Isso é um carro que devemos ver. Aqui é uma pessoa queいます. Se você vê que elas são ruins dequem também, não têm menos dequem porque não tem muito tempo. Não há nenhum problema, mas tem conteúdo, então ele tem um problema de fazer o problema. Caso que você quer ir embora para o que tiver, ver com o que tiver, então você disse que... Cita que... Diversamente que tiver uma forma de Gmail, tchau tchau... Quem quiser ir embora até o que vai embora, fica com a cara de Henry burning? Cata! Se engança de fazer isso porque eu não estava com o que ia embora, por ter mais ela estava hoje. Para ter tempo até o que é? Descortar com os ministros do vídeo! Bem, também é uma nova clorginha. Uma nova clorginha. É uma nova clorginha que ainda há de ter a ser que mais distante. O clorginha, pode ser um grande obstante. Então fala em uma clorginha. não sei se também porque exatamente não sei se for o tempo não sei se para não sei se só dimos a pena a ver visual que só tem que seja não sei se assim não sei se não sei se não sei se se toque se se dá para se o Parker que é só treino eu vou te dar a respeito e não vou te dar a respeito é um a um o o o o o Rcool Timbreta. E vai fazer a vida em frente para mim. Tem o processão sobre o futuro. Mas não tem o processo, mas não é o processo. O processo é de um processo de até a minha vida. Este é o processo de adequado para você. Então você vai trazer essa relação para chamar a SMS. Até agora, o processo de hoje. Shreddy,ico F.Jr. No school. Maroui para que você... 422 1606. Sim. Sim, 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 sim. Você pode ver que você está se vê mais? A ver que o casamento está acolado. Oh! Está acolado por um propósito, de ouro, como o gilio, Sim, sim. No studio, com o gilio, Ele tem um de gilio e um pouco de gilio, com o gilio e um dos gilio e um dos gilio, Ele tem um dos gilio, ele se torna a mais. Ele é um dos gilio e um dos gilio. Então, para que é isso? O que diz o que é o que é o que é? O que é um bom? É um bom dia que foi o que foi a apresentação de Kruvajar. Mas, por isso, quem não quiser ver o que é um vídeo, quer ver o que é? Sim, sim. Então, o que é que é? A gente que diz que é que é que é que é que é 9, porque é que é que é que é que é 9, onde é que é que é que é? ele só vai propagando e tá na verdade ela compatibilidade de parceira prevera Estou aqui numa sala de huar. Ah! As pessoas caram de estudo no caso. Muitas pessoas telefonam para eles, sentiam a sair do person. Deista pra fazer isso. o pessoal. Quando estão passando pelo chamado, Não cozido朝, o pessoal do mundo tem tempo. Quando eu estou no lugar, não há alguém, mas não há ninguém lá, mas eu vou fazer isso. Você não pode estar com uma negação? Ok? Eu estou com um viro primeiro. Iniração de novo. Verão fazer quando? O que tal? O que não tem um problema? O que não tem um problema? Não tem um problema? Então, a partir do ano da década. Sim. Você sabe que certo? Mas você não sabe que tem um ano que tu puxar para? Você vai para tentar tirar o outro mundo. Porque ainda não é mais para sair. Obrigado. Então vocês têm sido um grande trabalho. Você tem sido uma mulher que vem hoje, e tem várias pessoas que foram te acompanhar. E hoje, eu acho que é um grande trabalho que vem hoje. Então vocês têm sido muito feliz de ver o que eu estou fazendo. E então vocês têm sido muito feliz de ver o que vocês estão fazendo. E como você chegou a perguntar. Eu acho que não é uma pessoa. Eu sou o que você já tinha. Eu sou. Eu sou um do que você está. Eu sou um amigo. Eu sou um amigo que está mexendo. É isso. é o que a gente tem um problema aqui eu vou fazer isso porque aqui é o que a gente tem um problema que o senhor já fez isso eu vou fazer isso agora eu vou axxar a gente não vai mais tudo bem não vai mais agora eu vou fazer isso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí